Música 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 a gente passar essa semana dentro do Maranhão, né? e hoje também viapina a galera viapina só tá gostando do palco e diz assim ai meu Deus obrigado a oportunidade de estar hoje aqui com o meu amigo de palco de palco mais uma vez com a palma da do Maico obrigado viapina obrigado de palco de palco obrigado